E aí seus droids, belezinha? É né, como sempre, pôr de sujo Tô devendo a vocês vários vídeos aí E hoje eu vim fazer o vídeo, os detalhes dela Se tudo der certo hoje, eu acho que aqui na loja vai dar certo Eu tô sozinho e por isso que esses vídeos não tão saindo, tá ligado? Tô tendo que trabalhar galera e fazer os vídeos Mas hoje vai sair Eu vou já desenrolar ali pra vocês, abrir a loja E começar os trabalhos nela aqui Acompanha aí, vai logo deixando o like galera Se não é inscrito no canal, se inscreve E vamos dar aquela força galera, aquela moral, valeu? Aí galera, as carenais estão prontinhas Vamos já dar o grau nelas Ao usar eu já tirei a tinta, esqueci de mostrar pra vocês Já tirei a tinta Vou deixar aí nos comentários galera, se vocês acham melhor Todo preto, o aro preto e o cubo preto Ou branco, o aro branco e o cubo preto Diga aí o que é que vocês acham Deixa nos comentários aí, se der a gente faz o que vocês estão dizendo aí galera Tá vendo aí, já tirei dos dois Vamos arrochar aqui agora no envelopamento Aí galera, como é que tá o bagulho Saca só no brilho desse material Não é fazendo propaganda não Olha aí Só o queijo Olha, agora vocês estão vendo isso aí Alguém já vai ter uma noçãozinha mais ou menos de como vai ser Deixa aí nos comentários aí logo Antes de terminar o vídeo Antes de terminar o vídeo Vai logo deixando aí nos comentários aí Qual vai ser o modelo Aí galera, a parte do envelopamento aí ó Tá prontinha Como vocês podem ver O jeito já tá aí ó Agora vamos desenrolar os adesivos aqui na plota Tá ligado? E vamos desenrolar já já pra vocês aí Esse terminante de escurecer Pro vídeozinho não ficar Aí galera, o resultado final aí Meu irmão Ficou só o queijo, viu doido Vamos já montar na plota aí Ver como é que ficou Mas cê é louco mesmo Aí o baguizinho aí ó Vamos desenrolar galera Vou montar aqui pra vocês Vou mostrar aí Qualquer coisa deixa aí nos comentários aí Deixa aí nos comentários O que é que vocês acharam da bichona aí ó Vou montar ela agora e mostrar pra vocês Acompanha E aí galera, agora o bagulho ficou pronto Galera, cê é louco Ficou top demais Não sei se é a pop 2020 Não Cê é louco galera Olha aí Vou mostrar aqui pra vocês Como foi que ficou Mas eu achei top demais Aí eu quero a opinião de vocês Saber qual é a cor do Do zaro Que eu vou deixar Eu acho que vou trocar As lentes de pisca Com o eliminador aqui Já tá um queijo E vamos olhar bichona Como foi que ficou E aí galera Ficou top ou não Negócio Irmão Eu achei massa demais Aí cê é diga aí Se a gente Mete a mascarazinha Fechando As lentezinha Ou cromada Ou fumê Que cromada Ou cristal ou fumê Cê é me diga O zaro eu quero saber Vou meter uma enquete Aí no instagram Pra saber qual é Que eu coloco Vocês vão me dizer Se eu coloco o zaro Desse dourado Branco Ou preto Uma dessas três cores A gente vai colocar no zaro Os cubos Vai ser preto mesmo Mas olha aí Como a bicha ficou Cê é louco mesmo Quem quiser tá fazendo aí A gente desenrola Essas faixas aí Agora essa daqui Não dá pra enviar não Só vindo aqui mesmo Pra gente fazer Faz da cor que quiser E do jeito que quiser Essa daqui foi só pra Nós tirar onda galera Valeu Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreve Deixa aquele like Pra fortalecer E se gosta desses projetos Que eu tô metendo No canal galera E é nóis Fiquem com Deus Que eu não tenha medo A onda em vias escuras Que papai do céu Possa sempre me guiar E o dinheiro Não mude a minha postura E eu não te clamei Somente quando lugar É que eu tô nessa luta A moto é pão De lá pra cá E eu não te clamei